E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2018. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim tudo que estiver novo de postagem você vai receber uma notificação. Então eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? O enunciado dela até assusta porque é grande, muita gente tem medo, mas não precisa ficar com medo. Vamos ler o enunciado, já separar os dados e fazer nossas contas para acertar a questão. Então vamos lá! Uma empresa produz, comercializa no mercado interno e também exporta determinado produto. A tabela a seguir está aqui, com alguns números substituídos por letras, relaciona o número de unidades desse produto vendidas no mercado interno e externo nos anos de 2016 e 2017. Certo! Então vamos dar uma analisada nessa tabela aqui e ver o que ela mostra para depois a gente continuar lendo o enunciado. Então está aqui, mercado externo foram x unidades em 2016, mercado externo 1,24x em 2017, aqui é mercado interno 2016 e 0,8, 0,92, ou seja, está tudo em função desse x aqui para que a gente calcule o que a gente ainda não sabe. Então só relembrando aí, dá para a gente pensar aqui, 1,24, 0,8, 0,92, a gente já viu uma questão parecida com essa daqui, parecida em termos de número, que esse 0,8 também pode ser 80%, 0,92 é 92% e 1,24 é 124%. Se você não viu essa questão, clica nessa letra aí e confere também. Então vamos continuar lendo. De acordo com os dados da tabela, é correto afirmar que o número total de unidades vendidas em 2017 teve, em relação ao total de unidades vendidas em 2016, um crescimento de. Então ele quer nada mais do que uma comparação entre 2017 e 2016 em forma de porcentagem. Para a gente fazer isso, vou dividir aqui ao meio e lembrar do conceito de porcentagem, que porcentagem é a parte sobre o todo. E aí vamos ler de novo, vamos ver o que é a parte e o que é o todo, ele sempre explica isso para a gente. É correto afirmar que o número total de unidades vendidas em 2017, então ele quer em 2017 o total, em relação ao número total de unidades vendidas em 2016, então ele quer 2017 em relação a 2016, pronto. A gente sabe que tem que dividir 2017 por 2016, mas o que se a gente não tem nem esse valor aqui? Não tem problema, a gente pode adotar como senha aqui e vai dar os valores normais aqui, não tem problema. Mas vamos fazer a soma do total que ele quer. O total disso aqui é só fazer, 2016, mercado externo e mercado interno aqui, então vai ficar x mais 0,8x, que vai dar 1,8x. E aqui também em 2017, 1,24x mais 0,92x. Fazendo essa continha vai dar 2,16x. Certo? Agora a gente tem que comparar esse com esse, aí você fica pensando, poxa, mas eu não tenho x, vamos jogar aqui nessa equaçãozinha aqui para ver o que a gente tem. Então, em 2017, a gente tem 2,16x. E em 2016, a gente tem 1,8x. A gente tem x em cima e x embaixo. Poxa, se a gente tem x em cima e x embaixo, dá para a gente eliminar, ou seja, o valor de x não é importante, a gente pode eliminar daqui. Então, vamos cortar. Então, a gente manda embora esse x e fica com a porcentagem, que é 2,16 dividido por 1,8. Agora, não tem jeito, tem que fazer continha que vai sair um número aqui. Esse número a gente vai analisar ele. E para você não ficar com preguiça, eu vou fazer junto com você aqui essa conta. Então, vai ficar 2,16 dividido por 1,8. Para a gente dividir isso daqui, a gente tem que igualar as casas decimais. Então, aqui tem duas, aqui vai duas. e depois a gente tira a vírgula. Pronto, agora 216 dividido por 180. Vamos pegar o 216. Quantas vezes esse cara cabe aqui? Vai dar 1. 1 vezes 180, menos aqui, para a gente fazer essa subtração. 216 menos 180, vai dar zero para 6. Aqui, pede para o vizinho, vai dar 3. Deu 36 aqui, certo? A gente tem que continuar a conta que tem que sair um número aqui. Então, a gente põe uma vírgula e um zero aqui. 360 dividido por 180 vai dar 2. 2 vezes 180, 360. Pronto, agora é só fazer a continha aqui de menos zero. Pronto, então deu 1,2 isso daqui. Certo, só que a gente não tem 1,2 nas alternativas. Então, vamos analisar. Esse 1,2 aqui é o seguinte. 1,2 é a mesma coisa que 120 dividido por 100, certo? 120 sobre 100 é a mesma coisa que 120%, certo? Só que quanto que está mais que 100% aqui? É fácil, é só fazer 120% menos 100%. Agora, 120% menos 100% vai dar 20%. E isso foi o crescimento de 2017 em relação a 2016. Aumentou 20%. Se aumentou 20%, isso aqui está na alternativa C. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai conseguir entender. Muito obrigado por assistir essa questão. Dá aquele joinha, se inscreva no canal e não deixe de acompanhar as próximas questões. Muito obrigado e tchau!